Moço, deixa de frescura. Chama ela, deixa de vergonha. Mas tu sabe que eu tenho vergonha dessas coisas, rapaz. Moço, tu tá aí, ó. Tu tá no ponto aí jogando. Dá de bobeira. Eu sei, rapaz, mas é porque... Vergonha, tu sabe comer vergonha. Moço, mas ela vai topar, moço, com a menina, com a menina. Não, pô, mas tu vai, ó, tipo... Fazendo o que aí, do Dex? Aí ela vai falar, tô aqui em casa, provavelmente sem fazer nada. Aí tu vai virar e falar o quê? Pô, tô aqui de bobeira, no quarto game, jogando um RPG. Não, assim também não. Aí você quer meio acabar também. Cadê? Vamos, 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 bater aquele gameplayzinho de boa, de Lex. E aí pronto, não seja de ser medroso. Nessa fala aí? Uhum. Nessa fala aí? Não, pô, é... Ah, bom. Olha, ativa até uma ideia aqui. Tive uma ideia bem aqui muito doida. Ó, por que que tu não vai? E aproveita e já fala o vídeo para o teu canal. Jogando com ela pela primeira vez. Imagina ela jogando. Olha aí. Não, não, pera aí. Agora parou. Ponto. Aperta no Windows aí. Windows. Calma, rapaz. Agora vai lá no navegador, no Google Chrome. Aqui? No Chrome, é, isso. Pegou? Ok. Agora o cara tá carregando aí. Pera aí, deixa eu encostar mais. Ponto. Pronto. Cadê? Aparece não. Ah, pronto. Pronto. Agora vai no canal ali, aquele, no primeiro lá, cinzinho, é isso. Agora vai lá e clica aqui, ó, no YouTube ali, no YouTube. No YouTube. Isso. Agora pesquisa lá em cima. Ah. É Paulinho Games. Paulinho Games. É Paulinho Games? Isso. Games. Esquisou? Pronto. Olha, clica naquele molequinho feio ali, ó. Isso. Esse molequinho feio aí. Olha. Deixa eu virar pra cá. É um ano. Olha aqui, ó. Um ano. Cheguei de GTRP irritando todo mundo. Comprei 1.8 do som em GTRP. Não deu merda aqui. Há um ano atrás. Um ano, Paulo. Aí é um ano mínimo. É um ano e alguns quebrados. Já tem quase dois anos. Um ano e meio. Você vai fazer um ano. Fofa, assim. Eu não tô falando disso aí. Eu tô falando do RP. Tem mais de um ano que tu não entra. E, pô, pô. Não, Paulo. Deixa eu até botar essa câmera aqui. Papo reto. Vou botar bem aqui esse negócio. Ó. Tá aqui. Pronto. Ó. Um ano e meio. E você entrar num RP. A galera. O pessoal. Cansado. Com os dedos calejados. Já tá com o dedo aparecendo na ponta do osso. E digitar assim. Paulinho, cadê os vídeos de GTRP? Paulinho, faz um ano que você não jogue RP. Paulinho, traz aí. Poxa, mano. Assim a galera vai pegar e vai te lixar na rua qualquer hora. Lixar como assim. Batei. Batei. Uhum. Eu não duvido não. Tu fica deixando de ser besta. Ó. Faz o seguinte. Liga pra Duda. Pra ela vir agora aqui. Se ela tiver de boa. Aí tu já aproveita e grava o vídeo de GTRP no canal depois de um ano. Lá no teu canal. É. Vai. É. Vai. Vai. Liga agora. Vamos ver aqui se tu é o mesmo. Ó, galera. É agora. Tem que ser agora. Se não for agora, não vai fazer mais nunca RP também. Porque fica enrolando. Tem que ser agora. É agora ou nunca. Liga aí pra ela. Você já acaba mais. Igual a Duda. Aquele jeitinho dele. Pô, de jeito. Tu vai vir. A gente vai te fazer jogo. Te lascar, rapaz. Tu vira homem. Tu sabe. Vai comigo, rapaz. Eu era o maior. O maior galanteador aqui na cidade. Você foi namorar com 18 anos. Você foi namorar com 18 anos. E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Isso quer dizer o quê? Tu beijou na boca aqui. Isso quer dizer o quê? Nada. Hoje eu sou experiente. Vai por mim, ligue aí e fale. Eu não vou falar confiável. Pô, Rata. Fala então aí. Fala aí dele do jeito que tu fala. Mato o pô. Vai para sem gente. Vai do mar. Liga. 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 Bota no Viva Voz que eu quero escutar. E a galera também. Aumente esse cagado ali. Cagado. Acho que ela não vai atender, né? Tenta, né? Bota no Viva Voz. Tá no Viva Voz. Ihuuu. Ihuuu. Galera, eu sei já. Paulo, eu tô falando de tu, mas tem um ano também que eu não jogo aqui. Sim, é mesmo. Fala de mim. Cadê, rapá? Liga para a menina. Bota no Viva Voz e topa o volume. Eita. Aê. Pera, o que ela tá fazendo agora? Pá. Ô, boa noite. Boa noite. Tá fazendo o quê? Nada. Nada. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Vai, rapá. Tu, vai, tu botou muita. Vai, rapá. Ai, ó. Vai, vai, vai. Voltei. Eu tava fazendo uma coisa aqui. Que o celular de uma bugada. Ei, ei. Tu, tu, tu tá fazendo o que mesmo? Nada. Nada? Aham. Vai, vai, tu tem compromisso hoje, hoje e agora? Não. Vai, tu sabe jogar? Hã? Tu sabe jogar? Sim. GTRP, sabe? Hã? Olha, pô, pô, tu tem como vir aqui? Tu não sabe nem jogar, eu, eu, eu... Tu tem como vir aqui? Hã? Então vem. Eu vou... Tchau, tchau. 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 Opa, Duda! Quem sabe que você sabe jogar GTRP? Duda! Cuenta, Nina! Eu sei! Você sabe jogar GTRP, Duda? Sou! Você já jogou GTRP? Tem certeza, Duda? Tem! Vamos saber agora, vamos ter que provar lá em cima! É só tu empurrar para trás e depois empurrar para frente. Empurra para trás e depois empurra para frente. Galera, porque o portão, desde a cabeçada que o Diogo deu ali, ficou ruim. Para quem não sabe, saiu um vídeo no Ferdrigs, que é o canal da família Ferdrigs nosso. Que é esse vídeo aqui. Vou botar um trechinho só para vocês verem e depois vocês vão lá conferir. Primeiro link na descrição. Viu aí, né? Na palha, segura. Eu acho que amassou. Por isso que está ruim. Olha, falta a camisa do Ferdrigs. Quero saber, Duda, tu vai passar vergonha, se tu não souber. Vai ter que provar lá em cima. Paulo, não fala nada, deixa ela jogar. Se eu fiquei um ano sabendo querer jogar e desaprendi... Mas cada um não tem a sua habilidade. Ela é que nunca... É porque eu achei Paulo e o Número. Agora vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, que é agora? Eita, jogada de mestre vai com isso. Vamos ver, Paulo, deixa aí, Paulo. Pera aí, Paulo, pera aí. Não, galera, eu perco o seguinte. Eu não posso nem gravar aqui, porque esse vídeo vai sair lá no teu canal, entendeu? Jogando RP. O que acontece? Vamos sair dessa cidade aqui, para a Duda poder criar o personagem dela, né, Duda? Senta aí, pega a cadeira, senta no chão. Oi, irmã, Duda. É igual o Free Prag, né? Como é que é? Tô saindo. Olha, aqui é um personagem do Paulo, né? Não, aí é o personagem do jogo, não é? Mostra. Mostra. Oi. Tá, tá, Duda. Seguinte, eu vou... Vamos sair daqui ou deixa ela jogar aqui nesse? Deixa, deixa aí, vai. Deixa logo nessa cidade aqui? Pode ser, Duda? Tá, mas calma essa cidade. Vai que ela dá um passo ali, vai que um vem pra... Pois tá, porra, beleza, galera. Deixa eu pegar a arma aí. Ê, 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 ê. Ai, deixa eu falar. Oi, moço. Ei, oi, moço. Hum. Me dá... Me dá uma carona. Vai até o chão, vai até o chão. Vai até onde? Calma aí. Calma aí, meu Deus. Vai não, meu. Não, sai daí que não vai dar carona pra ninguém, não. Ô, chefe. Quer dar carona pra quem? Eu tô passada, chocada. Vai ter pra daqui, rapaz. Bora, rapaz. Desse pra dentro do quê? Oi, oi, oi. Ei, ei. Psss, psss. Monta, passa. Vai, eu vou montar, cara. Monta que monta. Ah, tchau. Não! Valeu, vai embora, mãe. Vai embora, mãe. Vai, vai. Ei, bichinho. Tem que ficar assim. Oxe, mano. Deixa a Duda pegar carona com o homem, rapaz. Vai que esse cara levava lá na favela. Oxe. É brava. Pois dá, galera. Eu vou seguir, eu vou sair daqui. Ó, tu joga nessa cidade aí mesmo, tá? Com a Duda. E eu vou deixar o Paulo fazer o vídeo aqui pro canal dele, beleza? Agora ele vai começar a gravar dali, ó. Vai brincar, rapaz. Vai dar tiro. Ó, vai, mano. O quê? Nossa, Duda, parabéns. Ó. Olha aí, ó. Tá bom, vou sair daqui e vou deixar o Paulo lá no YouTube. Galera, pra quem tava perguntando aí sobre a motuca, já tá quebrada aqui. Foi por isso que nós não fizemos o desafio ainda. Valendo os mil reais, né? Entre a motuca e a esmeralda. Mas eu vou levar, porque eu tô vinte centenas, entendeu? Mas vai dar certo. O desafio vai rolar. Em breve. E, galera, é o seguinte. Já saiu o vídeo do Paulinho e da Duda jogando o GTRP lá no canal dele, que é esse vídeo aqui. Primeiro link na descrição. Vocês cliquem aí, vai direto pra lá e comenta lá. Vim pelo Júnior. Vou botar a Duda nos comentários, hein? Então corre lá pra poder assistir, porque tá muito engraçado, hein? Vou deixar só um trechinho pra vocês. Em seguida o vídeo se encerra e vocês vão lá assistir, tá bom? Espero vocês lá. De aniversário, as mulheres e comenta. Eu sou Maria Riqui, até eu quero saber agora. Pode falar. Perdão. Fala, Jão. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom pra falar aí? Pode falar. O que que eu gosto? Eu não sou psicólogo, mas quem sabe eu posso te ajudar. Eu sou psiquiata. Eu sou muito triste. Caraca, acabei de falar esse repúso, cara. É mentira, o namorado dela tá de fundo aí. É que você não me conheceu. O namorado dela tá falando de fundo aí, dá pra escutar. Ah, o namorado não, gente. Procura seu namorado, você não quer namorar comigo. Gente. Aí, ó. E aí, ó.